Paz do Senhor, meus irmãos, quem vos fala aqui é o jovem Ria Marcos, Diácono Ria Marcos, aqui da cidade de Mongaguá, nascido na cidade de São Paulo. E hoje eu vim aqui no canal Semeando Vida, para poder contar um pouco do que Deus fez na minha vida, um pouco do meu testemunho, um pouco da minha história. Eu espero que Deus possa falar com você. Eu peço para que você permaneça nesse vídeo até o final, porque eu creio que Deus tem algo para a sua vida e algo extraordinário. Amém? Nasci na cidade de São Paulo, no Grajaú, e ainda pequeno, ainda criança, ainda bebê recém-nascido. O inimigo investiu muito contra a minha vida, pelo fato de eu ter nascido numa família cristã, numa família evangélica, no berço evangélico, e pelo fato de eu nascer debaixo de promessa, nascer debaixo de propósito. Assim, em 2004, carregado por oito meses pela minha mãe, eu havia nascido, e logo após o meu nascimento, ainda bebê, eu parei diversas vezes internado no hospital, diversas vezes eu fui parar no hospital, doente, enfermo, ainda pequeno, por conta do inimigo, investiu muito contra a minha vida, pelo simples fato de eu ser uma pessoa que nasceu com propósito. E nesse período, o adversário se levantou e disse um dia para o meu pai que iria tirar a minha vida. E nesse período, eu fiquei internado por um tempo e minha mãe ficava comigo, ainda recém-nascido, ao ponto da minha mãe nem conseguir ir à igreja para tomar a santa ceia, porque ela ficava muito tempo comigo. Então, minha mãe ficou diversos meses ali comigo dentro do hospital, eu internado, ela tomando santa ceia no hospital. E, enquanto isso, meu pai decidiu buscar a Deus e fazer um propósito para que o inimigo não tirasse a minha vida. Meu pai, juntamente com o pastor da Igreja Hades, Assembleia de Deus de Santo Amaro, se reuniu, pediu um conselho àquele pastor para, de algum modo, fazer esse propósito. E os dois juntos começaram esse propósito. E no décimo quinto dia, aquele pastor vira para o meu pai e fala, Marcos, pode se preparar, vamos finalizar esse propósito hoje, por conta que o Rian está voltando hoje. Meu pai finaliza aquele propósito. Meu pai, ele vai pegar, ele vai ir à minha casa, onde a gente morava, na cidade de São Paulo. E chegando na minha casa, na cidade de São Paulo, simplesmente ele vai se deparar comigo no colo da minha mãe, com vida para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Então, eu comecei a observar desde daí que o propósito de oração, de jejum e de buscar a Deus há um grande efeito no mundo espiritual. Foi por conta de um propósito que a minha vida não foi ceifada, por conta de um propósito que a minha vida não foi tirada. Então, eu comecei a observar que o propósito, ele tem um grande efeito. Eu queria também mencionar acerca um pouco da minha parentela. Para quem conhece a minha parentela, por mais que minha parentela é uma família cristã, por mais que eu nasci no berço evangélico, eu cheguei a vivenciar e a observar e descobri diversas coisas que, desde os meus antepassados, haviam profecias na família acerca de pessoas que seriam usadas por Deus. E entre essas pessoas da minha parentela, estava eu, estava meu pai, estava minha avó, estavam diversas pessoas da minha família. E a realidade é que quem olha para a minha vida e conhece a minha família, conhece a história verdadeira, olharia e ia falar que seria impossível eu estar onde eu estou. Porque, ainda criança, recém-nascida, o adversário já investia contra a minha vida. E quem olha também para a história do meu pai, que foi uma história também completamente incrível para a honra e glória de Deus, foi uma pessoa que cresceu num lar católico, mas, no final, se tornou um cristão, um pastor, hoje em dia, para a honra e glória de Deus, que é algo que seria impossível de acontecer. O que eu aprendo é que, quando Deus tem um propósito, não importa o lugar que você esteja. Porque, independente do lugar, quando Deus tem um propósito, você pode estar no lugar que for, esse propósito vai se cumprir. Então, as promessas que vinham de geração em geração foram nos alcançando, e tudo o que Deus prometeu em nossas vidas foi se cumprindo com o tempo. Agora, eu comecei a crescer e houve-se o divórcio da minha mãe, juntamente com o meu pai, e, em meio a essa situação que houve esse divórcio, houve-se a situação de eu ter que me mudar de São Paulo para a cidade de Cubatão, onde eu passei um grande período naquela cidade e vivenciei diversas coisas. E, ainda novo, eu mantinha muito a minha intimidade com Deus, eu sabia que eu tinha algo com Deus. E eu cresci em Cubatão, em um lar onde, diversas vezes, eu presenciava situações sobrenaturais, eu vivenciava dentro de conflitos e brigas familiares, e, muitas das vezes, no local que eu morava, eu vivenciava situações de ver vultos, ver espíritos e coisas que não agradavam a mim ainda como criança. Por diversas vezes, eu acordava na madrugada, e, nesse período que eu acordava de madrugada, eu não conseguia me mexer, não conseguia falar, com algo me sufocando. Eu entendi que, com o tempo, eu comecei a entender que toda essa situação que eu estava vivenciando, era o inimigo ainda investindo contra a minha vida. Então, diversas vezes, eu vivenciei situações espirituais, a qual eu comecei a olhar para a minha vida, eu comecei a ver que eu tinha algo com Deus. E, ainda em Cubatão, a gente frequentou diversas igrejas na cidade de Cubatão, uma dessas a qual o meu padrasto, meu irmão, foi batizado. Passaram do tempo, em 2018, eu estava numa igreja também, a Igreja Assembleia de Deus, Pão da Vida. E, nessa igreja, eu ainda jovem, com cerca dos meus 12 para os 13 anos, eu decidi tomar a decisão de me batizar. Mas, essa decisão que eu tomei foi mais pela influência familiar, pelo fato de eu ter um pai pastor e uma família que frequentava a igreja. eu ia, e eu, pelo fato de eu frequentar a igreja, eu ia mais por conta da influência familiar. Porque, desde pequeno, por mais que eu tenha nascido no berço evangélico, acompanhado os meus pais, eu nunca estive ali com o meu raciocínio completo, entendendo o que realmente eu estava fazendo. Eu entendia que existia um Deus e este Deus era um Deus que eu servia, era um Deus maravilhoso, mas eu não sabia realmente o meu propósito dentro daquele lugar. E, conforme o tempo, eu cresci, fui batizado por influência familiar. Não foi algo que o meu desejo queimou, que meu coração, não foi algo que meu coração chegou a queimar, eu tive o desejo de me batizar. Mas foi algo que eu posso dizer espontâneo por conta da influência que a minha família me deu para mim se batizar. E, nesse período, eu me batizei assim que eu havia me batizado. Com poucos meses, eu comecei a me juntar com o pessoal da minha escola, aonde a gente começou a sair para festas. Eu lembro muito bem que este período que eu comecei a conhecer o mundo era um período de carnaval onde a gente começou a sair. Eu comecei a conhecer a bebida, eu conheci diversas coisas as quais não agradavam ao nosso Deus. E, nesse período, aconteceu uma situação familiar, um conflito, onde um irmão meu, bem próximo, teve que se afastar de mim e teve que se mudar para São Paulo. E, por ele ser muito próximo, isso afetou a minha vida física, mental, sentimental. e espiritual. Eu comecei a me passar, a me sentir muito sozinho. E foi aí que o adversário entrou com a depressão na minha vida. E, nesse momento que eu entrei em depressão, eu sempre chorava nas madrugadas e falava com o nosso Senhor Jesus. E, nesse período de depressão, eu lembrava que esse meu irmão que foi se mudar para São Paulo, ele cantava funk. E foi aí que, ele estando longe, eu criei no meu coração também o desejo de começar a cantar funk. A realidade é que, no começo, eu achava que seria algo passageiro. E, dentro das amizades que eu havia ali na minha escola, eu não era muito bem recebido por eles. A partir do momento que eu comecei a cantar o funk, eu comecei a observar que as pessoas me olhavam diferente. O que me influenciou a cada vez mais cantar mais funk, a cada vez mais se jogar para essa vida de funkeiro, para essa vida de MC. Eu comecei a cantar, eu comecei a cantar, comecei a conhecer as coisas do mundo, eu comecei a conhecer as propostas, e eu fui me jogando, me jogando. Após isso, houve-se um período de mudança onde eu tive que se mudar para a cidade de Mongaguá. E, em 2018, houve-se esse período de mudança. Após o meu batismo, a gente se mudou para a cidade de Mongaguá. E, nesse período, eu comecei a conhecer alguns vizinhos meus que não eram boa influência. E, a partir dali, eu comecei a conhecer mais e mais as drogas. Eu comecei a experimentar algumas drogas, como o cigarro, como o vinho, com o álcool, a qual eu comecei, a partir daquele momento, a cada vez mais experimentar as coisas que me ofereciam. A partir daquele momento, eu comecei a sair com pessoas erradas. E isso tudo com a minha mente totalmente no funk, totalmente centralizada no meu sonho, a qual era ser estourado na música. E, nesse período, eu comecei a ser muito conhecido na cidade de Mongaguá por conta que eu cantava. E eu via que os MC, eles tinham o do bom e do melhor. E, desse modo, eu também queria ter. E, pela condição que eu não tinha nas minhas mãos e pelas amizades má influências que eu tinha na minha vida, eu decidi fazer o que eles faziam. Eu decidi começar a entrar no caminho errado do crime. Eu lembro, até hoje, em que, certo dia, alguns colegas, parceiros meus, falam, Rian, vamos na praia. Chegar nesse dia, a gente, chegando em cerca das meio-dia, nós vamos para o lado praia aqui da cidade de Mongaguá. Chegando no lado praia, esses dois falam, Rian, fica observando aqueles turistas que desceram enquanto nós vamos entrar nessa casa e vamos recolher tudo o que tem lá. Nesse período, havia uma câmera perto de mim, um vizinho que estava na frente da sua casa observando toda aquela cena, quando, de repente, eles pegam tudo o que tinham que pegar, eles pegam uma Ford Export prata, eles dão de ré no portão e fogem com o carro, soltam uma bicicleta na minha mão, eu na frente do vizinho, eu na frente de uma câmera e eu perante toda essa situação, eles pegam um carro, largam uma bicicleta na minha mão e falam, Rian, nos encontram no lado do morro e aí, nesse momento, eu saí de lá desesperado porque a câmera havia me pecado, o vizinho havia me olhado, então, a qualquer momento o que passou na minha mente é que poderia acontecer daquela gravação chegar na mão de alguma autoridade, de alguma polícia e eu ser preso, mas para a glória de Deus, nada disso aconteceu, chegou mais um dia e decidimos ir de noite na madrugada para a plataforma aqui na cidade de Mongaguá, onde direto tem festa, eu reunido em cerca de 11 meninos, começamos a fazer o tal famoso arrastão, roubando certos objetos de pessoas como celular e relógios e demais coisas, eu lembro até que nesse dia a gente chegou na praia, havia um casal sentado, esse casal que estava sentado lá, eles estavam mexendo no celular e um dos que estava com a gente decidiu pegar aquele celular e roubar e mais um vapor que era um aparelho de fumar e jogaram esse aparelho na minha mão, nesse momento foi acionada a polícia e a gente decidiu então entrar para os quiosques, montar um narguilho e fingir que nós éramos uma família reunida naquele local e nesse momento que jogam essas aparelhagens na minha mão eu escondi e a gente decide se sentar em grupo montar o narguilho e fingir que somos uma família nesse momento a polícia chega aqueles jovens que estavam comigo falam Rian pega o carvão do narguilho e acende lá em tal quiosque nesse momento que eu vou com o carvão em minhas mãos para esquentar para o narguilho um policial vem na minha direção com a arma encostada em mim e ele diz assim levanta sua camisa eu levantei a minha camisa só havia uma carteira na minha cintura eu tinha acabado de jogar aquele narguilho eu tinha acabado de jogar aquele carvão do narguilho para esquentar ele perguntou o que eu havia jogado eu mostrei para ele até então o policial me deixou em paz mas assim que eu volto para o quiosque os onze meninos que estavam comigo se encontravam enquadrados o que eu comecei a observar é que se eu não saísse de lá para colocar aquele narguilho aquele carvão para esquentar o narguilho eu estaria junto com eles preso mas para a glória de Deus Deus me deu um livramento naquele dia para que eu não fosse preso ele me fez eu pegar um carvão de narguilho e levar até um forno para esquentar para quando eu voltasse eu não estivesse junto naquele enquadro a mesma coisa foi naquele assalto a qual a gente fez em que meus amigos pegaram aquele carro roubaram e de noite eles decidiram sair com aquela Ford X-Sport eles até chegaram a me convidar para ir com eles e eu decidi não ir e na mesma noite que eles saíram aqueles que estavam com aquele carro foram presos e aí eu observi mais um livramento que Deus me deu em duas cenas em que acabei me juntando com pessoas erradas roubando Deus me deu dois livramentos acerca do crime a partir daquele momento eu comecei a cantar funk e eu vi que a carreira de MC estava dando certo eu comecei a decidir então que perante toda essa situação eu ia largar o crime a partir dali eu larguei mão do crime do roubo e a única coisa que eu cheguei a fazer era traficar quando chegava o final de ano o baile e a gente queria passar bem havia um fornecedor que entregava as drogas na nossa mão a gente chegava no baile e a gente começava a gritar acerca daquilo que a gente estava vendendo e vendia e pegava o dinheiro no final do dia e a gente começou a diversas vezes a vivenciar esse ciclo e aí nesse momento eu comecei a ver que aquilo não era para mim eu comecei a ver que Deus não queria aquilo para mim eu decidi então largar de mão daquela situação e a partir dali eu comecei apenas a beber a fumar e a cantar a partir daquele momento que eu comecei a vivenciar esse ato de beber e fumar Deus ele é tão bom que ele usou uma estratégia para me libertar como eu tinha um sonho de cantar funk eu comecei a beber muito e eu comecei a ver que a minha voz estava sendo afetada aí em mim eu criei o desejo de parar porque eu via que toda vez que eu bebia a minha voz ela parava eu não conseguia cantar e a primeira coisa que eu fazia quando a minha voz parava era pôr o meu joelho no chão e falar Deus devolve a minha voz por favor Deus devolve o meu sonho não me deixa perder a minha voz aí eu decidi largar a bebida a mesma coisa foi o cigarro e as demais outras drogas que chegaram na minha mão eu começava a cantar mas sempre que eu usava acontecia algo que travava a minha voz e toda vez que acontecia eu voltava para o joelho e começava a orar falando Deus devolve o meu sonho e até então que chegou um dia que eu parei com tudo e aí eu observi que isso era uma estratégia de Deus para a minha vida porque eu já ia começar ali a beber tanto estava bebendo tanto usando tanto aquelas drogas que eu comecei a viciar naquilo e para que eu não entrasse numa situação pior Deus permitiu acontecer tudo isso para que eu não entrasse num vício então Deus permitia minha voz sair sumir eu colocar o joelho no chão entender que se eu continuasse meu sonho ia acabar para eu poder largar tudo isso então é como eu costumo dizer para alguns irmãos meus a libertação das drogas minha não foi na igreja foi ainda no mundo que Deus me libertou usando essa estratégia para que eu pudesse mudar de vida eu comecei então a partir daquele momento eu larguei as drogas eu larguei o crime e vivia só do funk aonde eu comecei a ser bem conhecido e eu lembro até hoje que eu tinha conseguido um empresário ao qual começou a investir em mim e esse empresário me levou para São Paulo para gravar música esse empresário me levou para gravar clipe e nesse mesmo tempo em que ele começou a fazer isso foi um tempo que eu subi para a cidade de São Paulo fiquei um período na casa de um familiar meu e chegando lá por eu ter esse reconhecimento por ser MC uma pessoa que me conhecia me fez a proposta de entrar para uma grande empresa do funk conhecida hoje em dia onde aquela proposta queimava no meu coração e a partir daquele momento eu fiquei com aquela proposta na minha mente até que no mesmo dia que me fizeram essa proposta a mesma irmã que me apresentou recém-nascido para Deus na igreja ela aparece no meu portão de casa e fala eu soube que você está aqui Rian vamos na igreja hoje a partir daquele momento no meu pensamento começou a pesar se eu aceitava ou ir para a igreja ou aceitar a proposta e como naquele período eu estava triste depressivo por uma situação que havia me machucado acerca de um relacionamento que me frustrou eu decidi então a buscar a Deus chegando naquele culto a minha primeira oração a qual eu fiz era Deus não tira de mim o funk não tira de mim o meu sonho eu posso perder tudo Senhor mas eu não quero perder o meu sonho como funkeiro eu vou continuar te adorando na tua igreja mas eu não vou largar o funk eu lembro que naquele dia a qual eu se assentei com esse pensamento naquela igreja o pregador estava pregando a palavra de Deus a qual falava comigo acerca de largar tudo para servir Jesus eu entendi muito bem que Jesus estava dizendo que eu precisava largar o funk para servir ele mas mesmo assim eu não aceitava aquilo e foi então aí nesse momento que uma mulher cheia de Deus cheia do Espírito Santo se levanta atrás de mim e é usada por Deus para falar comigo e falar ai daquele que não aceitar a minha palavra a minha mão ela vai pesar eu saí daquela igreja com um grande temor no meu coração e saindo da igreja com aquele temor por mais que eu tinha ouvido Deus falar comigo através da boca daquela mulher eu não dei crédito nenhum e eu voltei para a Baixada Santista continuei fazendo meu clipe continuei fazendo os meus planos e avançando na área profissional do funk e o inimigo começou a investir muito nessa época a qual Deus havia falado comigo o inimigo começou a investir muito na minha vida nesse período que Deus falou comigo ele começou a enviar propostas como carros para clipe câmeras profissionais para clipe como mulheres fama aonde eu comecei a ser reconhecido e comecei a me aprofundar acerca de mulheres acerca de luxúria acerca de fama e comecei a me perder naquilo mas certo dia se junta eu mais alguns MCs e vamos fazer uma reunião profissional acerca do funk nós gravamos uma pequena medley de funk cantando e naquele dia eu lembro muito bem em que eles persistiram para que eu gravasse o vídeo com eles e eu falei não hoje não dá porque um jovem me fez um convite para ir na igreja dele e eu tenho que ir e eu tinha recebido esse convite e por eu ter recebido esse convite eu decidi não ficar com MCs e ir para o culto só que eu lembro que após eu sair dessa reunião com os demais MCs eu fui direto para casa tomei um banho me arrumei e fui para a igreja só que ao chegar na frente da igreja que era a igreja Vida Nova a qual aquele jovem havia me feito aquele convite a igreja estava fechada eu liguei para aquele jovem e falei a igreja está fechada eu liguei para ele e comecei a falar a igreja está fechada e agora o que eu vou fazer eu queria ir para o culto eu lembro que ele falou não o culto é só no outro dia eu lembro que então ao voltar para casa havia uma igreja pequena a qual eu tinha passado na frente antes e senti uma presença tão tremenda a qual quando eu passei na frente daquela igreja eu falei já estou arrumado vou entrar eu entrei naquela igreja e aí vem um pensamento na minha mente e esse pensamento era Senhor porque toda vez eu persisto no meu sonho de ser MC de progredir de ser famoso de ter dinheiro de ter fama de ter luxúria mas toda vez eu caio na tua presença de novo quantas vezes eu já investi no meu sonho e eu não consigo e toda vez eu venho e paro na sua igreja de novo eu fiz essa pergunta a Deus perguntando Deus porque o Senhor me quer o que o Senhor quer de mim eu comecei a fazer essa pergunta para Deus em pensamento aonde ninguém poderia ouvir no mesmo momento a irmã que estava com a oportunidade começa um louvor e aquela irmã começa a louvar um louvor que dizia da seguinte forma porque me queres tanto assim filho eu quero tanto enxugar teu pranto filho vem ser meu filho eu quero ser teu Deus a partir daquele momento eu vi que a pergunta que eu fiz no meu pensamento estava na música e a resposta também naquele momento que aquele louvor foi foi sendo entoado chegou ao meu coração de um modo tão tremendo que do alto da minha cabeça as plantas dos meus pés eu senti uma presença tão grande que a partir daquele momento eu decidi que eu ia largar o funk eu ia largar tudo para servir a Jesus Cristo novamente a partir daquele momento eu entendi que era uma resposta de Deus passado nem uma semana que eu estava ali de volta na presença de Deus com o raciocínio do que eu estava fazendo com o meu coração entendendo e compreendendo o propósito verdadeiro de estar na igreja porque meus irmãos o que eu falo para vocês é que eu fui conhecer verdadeiramente Jesus Cristo não no meu batismo não após o meu batismo não quando eu era criança e cresci numa família cristã mas eu conheci Jesus realmente no dia 21 de janeiro de 2021 aonde eu passei na frente daquela igreja entrei e Deus falou comigo que Ele queria ser meu Deus a partir daquele momento eu entendi que Deus Ele me queria eu entendi o propósito dEle a partir daquele dia eu comecei a prestar atenção na palavra de verdade a partir daquele dia eu comecei a adorar verdadeiramente passado nenhuma semana que eu voltei para Jesus que eu verdadeiramente me converti eu volto naquela igrejinha aonde eu tinha aceitado e voltado para a presença de Jesus e chegando nessa igreja havia uma jovem pregando e essa jovem vem na minha direção e começa a profetizar acerca do meu ministério apenas com uma semana de apenas com uma semana que eu tinha voltado a presença de Deus essa jovem vem e profetiza para mim acerca do meu ministério ela profetiza dizendo da seguinte forma eis que a partir de hoje Deus está colocando sobre você o dom da palavra e o dom da cura ela vira para a pastora daquela igreja e fala pode já colocar esse jovem para pregar porque ele vai ser um grande pregador da palavra a partir daquele dia eu comecei a pedir confirmação a Deus e eu comecei a me vincular na igreja Vida Nova da cidade de Mungaguá onde eu fui muito bem recebido onde havia muitos jovens eu comecei naquela igreja a pedir confirmação daquela profecia pedir direção a Deus o que eu deveria fazer eu lembro que após aquele culto não passou nem muitos dias eu creio que passou três dias após aquele culto eu chegando no culto pedir confirmação a Deus e o pastor da igreja ele vira para mim e novamente Deus fala através do servo dele falando da seguinte forma eu estou aqui para confirmar o chamado que eu te dou você vai ser pregador da palavra eu estou te entregando o dom da palavra desce na palavra porque a partir de hoje você vai começar a pregar no ano de 2021 em janeiro eu voltei para Jesus Cristo eu recebi a profecia e não foi demorado também para mim começar a viver as promessas de Deus foi no mês de abril no dia 4 de abril quando eu preguei a palavra pela primeira vez eu lembro como se fosse ontem em que eu estava num culto no ar e o pastor estava pregando falando acerca de chamado que devemos querer exercer o nosso chamado eu entendi que Deus estava falando é a hora de você dar um passo para iniciar o seu ministério a partir daquele momento eu virei para o pastor e foi a única e a primeira vez que eu pedi a oportunidade para pregar eu falei pastor Deus falou comigo através da sua vida que é para mim iniciar o meu ministério a partir daquele momento que eu pedi aquela oportunidade ele me deu aquela oportunidade para mim estar pregando no culto eu preguei naquele culto após aquilo a minha vida não foi mais a mesma porque quando o propósito é selado o adversário ele não gosta disso a partir daquele momento começou a se levantar calúnias e perseguições na minha vida apenas com meus 15 anos que eu comecei a pregar já havia pessoas que já não me olhavam bem pessoas que já tinham inveja de mim pelo desempenho que eu tinha de buscar a presença de Deus orar jejuar e buscar e começaram a dizer que eu queria ser o pastor que eu queria ser o santarrão eu lembro até hoje que chegado a um culto de jovens uma jovem se manifesta com um demônio atrás de mim e eu estava em jejum em oração e eu fui impor as mãos e não me permitiram porque eu era jovem não me permitiram porque eu era apenas um jovem que estava ali na caminhada começando e eu lembro até hoje que um dos obreiros que põe a mão sobre a cabeça daquela jovem este obreiro ele batia na sua esposa aquele demônio começava a rir e ele com a mão naquela naquela menina qual estava possuída e eu não poderia pôr as minhas mãos porque não permitiram por conta da visão religiosa eu lembro até hoje em que pelo fato de eu apenas levantar minhas mãos para interceder duas jovens que estavam na igreja começam a conversar acerca de mim e essas jovens não perceberam que minha mãe estava próxima e essas jovens falavam da seguinte forma o Rian além de pregador quer expulsar demônio eu lembro que nesse mesmo culto no início dele antes dele começar o pastor ele me chama para uma conversa e ele fala Rian eu ia te chamar para pregar no próximo culto só que eu não vou te chamar porque falaram que você está zombando de mim me imitando começaram a me caluniar sendo que eu não havia feito absolutamente nada isso apenas com o meu 15 anos de idade no início do meu ministério e no início da minha vida com Deus já havia gente se levantando contra a minha vida eu conversei com o pastor o pastor me entendeu e disse Rian quer saber chegar no dia que eu vou te marcar para pregar você vai pregar porque eu te conheço e eu sei que você não faria isso chegou então minha segunda vez que eu ia pregar eu chego naquele púlbito cheio da presença de Deus pela misericórdia do Senhor Jesus com uma autoridade totalmente diferente da que eu tinha da primeira vez que eu preguei com um conhecimento totalmente diferente que Deus tinha me dado eu olho para as pessoas que estavam ali para ouvir a palavra os jovens as pessoas que falaram mal de mim que me caluniaram que me perseguiram que me invejaram tudo de cara fechada eu lembro naquele dia que Deus me deu uma graça tão grande para pregar que finalizar o culto até o pastor chegou a me elogiar e a palavra do pastor para a minha vida foi Rian você evoluiu muito rápido já dá para ver em você uma nova autoridade uma nova forma de pregar não passou muito tempo que eu comecei a pregar um mês depois Deus começou a me enviar em algumas igrejas para me empregar fora Deus no ano de 2021 confirmou mais de cento e poucas profecias na minha vida acerca do meu ministério como pregador itinerante e até hoje eu vejo promessas que se cumpriram promessas que estão se cumprindo e muitas outras que Deus prometeu que eu creio que vai se cumprir Deus falou diversas vezes comigo que iria me levantar como pregador com o dom da palavra com o dom de profecia que iria me levar para muitos lugares que iria me pôr dentro do avião que eu seria usado para curar para batizar jovens e eu vivenciei muitas dessas promessas eu lembro até hoje em que eu comecei muito rápido o meu ministério porque em janeiro eu tinha voltado para Jesus no mesmo mês eu recebi profecias em abril eu já estava pregando na minha igreja na primeira e segunda vez no próximo mês após o mês de abril eu já estava pregando a igreja as aforas a partir daquele momento Deus começou a soprar o meu nome em algumas igrejas meu ministério começou a avançar em alguns lugares e a perseguição ela continuou pela minha vida mas mesmo tendo perseguição sempre houve um Deus que esteve comigo mesmo tendo palavras que me afetavam Deus permaneceu sendo comigo eu lembro até hoje que além de falarem que eu queria ser o santarrão eu lembro até hoje pessoas que diziam que eu estava em pecado sem eu não estar em pecado para queimar e denegrir a minha imagem como pregador por conta que eles viram um jovem de apenas 15 anos com conhecimento tão profundo com uma graça tão poderosa pela misericórdia de Deus que eles não aceitavam aquilo as pessoas mais velhas mais maduras não aceitavam de ver um jovem cheio da presença de Deus a realidade é que o segredo está na oração em buscar a presença de Deus foi isso que me amadureceu foi isso que me trouxe graça conhecimento que me trouxe a unção que Deus derramou sobre a minha vida então é muita gente em que não ora que não busca que não jejua que não faz da forma que Deus quer e quando vê que o outro está progredindo começa a invejar porque não teve a mesma visão de buscar como ele está buscando o que eu quero dizer para você que está do outro lado quando você vê um irmão que é usado por Deus nunca olhe com inveja nunca nunca fique impressionado por ele estar sendo usado porque se ele está sendo usado dessa forma é porque ele buscou para aquilo ele orou para aquilo ele jejuou ele se sacrificou ele fez propósito para aquilo aí as pessoas que não tem propósito acaba julgando quem tem propósito por estar avançando então aprenda isso quando Deus tem um ministério com você sempre vai ter levante então persista na chamada e no propósito de Deus na sua vida eu lembro que eu tive um encontro com Deus que marcou a minha vida acerca do meu ministério eu comecei a pregar e comecei aí em muita igreja e uma das profetisas de Deus chegou a mim e disse que chegaria um tempo em que eu não conseguiria mais acompanhar os músicos que me acompanhavam quando eu ia pregar porque eu iria para muito longe e dito e feito aconteceu isso mas após ela ter dado essa profecia em que eu não iria mais conseguir levar os meus músicos comigo por conta que eu iria para longe eu lembro que Deus me deu um sonho esse sonho era que eu estava numa igreja pequena a qual eu já tinha ido na cidade de São Paulo que é a D. Querigma eu estava dentro daquela igreja que é do pastor Ezequiel Procopio meu amigo isso tudo dentro do sonho e eu estando dentro daquela igreja o meu músico estava comigo mas de repente eu fui elevado para um salão grande num prédio alto e aquela igreja eu via ela lá embaixo e meus músicos ficaram e eu fui para aquele lugar alto e naquele lugar enquanto eu pregava eu lembro que eu fechava o olho dentro do sonho e quando eu fechava o olho aqueles que estavam me ouvindo pregar se enchiam da presença de Deus falando em línguas eu lembro que naquele momento dentro do sonho quando eu fecho os olhos eu me deparo diante de um trono grande e branco eu começo a me prostrar e a louvar eu lembro que eu acordo desesperado com o meu corpo tremendo de dentro para fora como se houvesse choques internos dentro de mim e eu entendi que era Deus só confirmando a profecia da filha eu entendi que era só Deus confirmando a profecia daquela profetisa que a profecia era que eu não ia conseguir mas a profecia era que eu não iria mais conseguir acompanhar os meus músicos porque Deus ia me levar em lugar grande e foi isso que o sonho representou num lugar eu estava num lugar baixo com os músicos e de repente eu fui parar num alto de um prédio diante da presença de Deus num lugar alto longe deles porque quando Deus tem um propósito meu irmão o que eu quero dizer é que Deus ele sempre vai confirmar o que é de Deus sempre haverá confirmação meu irmão eu quero dizer que eu passei diversas situações que me afetaram ministerialmente com 15 anos fui caluniado perseguido invejado hoje pra honra e glória de Deus tenho apenas 18 anos prego a palavra de Deus Deus já me levou por diversas cidades pra pregar a palavra de Deus eu posso dizer que quando Deus falou que ia me usar pra cura pra libertação ia me usar na palavra ia me usar pra batizar jovens eu posso dizer que tudo isso eu já vi se cumprindo na minha vida eu já vi orando por jovens e jovens sendo batizados eu já vi orando por pessoas endemoniadas e os demônios caindo por terra eu já vi diversas situações acontecendo na minha vida em que Deus prometeu eu lembro que nesse mesmo tempo Deus me concedeu o dom pra mim aprender a tocar o violão a qual eu aprendi sozinho pela graça de Deus eu lembro que havia um violão que eu tinha por 6 anos guardado na minha casa que foi dado pelo meu irmão e quando eu era MC eu tentava milhares de vezes aprender no YouTube aprender com as pessoas eu tentava aprender a tocar sozinho e nunca consegui mas no dia que eu decidi a servir Jesus em pouco tempo que eu me converti eu cheguei no meu quarto peguei aquele violão e aprendi a tocar sozinho pra honra e glória de Deus a partir daquilo Deus também me concedeu a oportunidade de aprender outros instrumentos como a bateria a qual eu recebi ajuda também do meu líder da vida nova Deus tem me dado ajuda pra cada vez mais eu me aperfeiçoar principalmente aqui com os músicos da igreja com o grego que é Presbítero Maxwell o Vitor e eu dou graças a Deus pela vida deles pela vida da minha pastora Silvia meu pastor presidente Adelino pastora Genilda sou grato por todos eles porque meu ministério tem cada vez mais evoluído graças a Deus primeiramente e também esse povo que me ajudou e eu quero dizer que nada é impossível se Deus tem plano se Deus tem propósito ele sempre vai te capacitar pra pregar pra louvar pra tocar e é o que eu tenho pra dizer pra tua vida se você tem um sonho pra tocar pra pregar Deus ele te aperfeiçoa é só pedir capacidade que ele te capacita até hoje eu posso se dizer que a perseguição ainda continua a batalha é constante mas eu quero dizer pra tua vida que independente da situação o plano de Deus é maior porque sinceramente se a gente olhar pra minha história não era pra mim ter nascido porque o plano do adversário era tirar minha vida se a gente olhar por outro ponto eu nasci num período a qual era totalmente improvável ter nascido terceiro se a gente observar eu rapidamente fui atraído pelo mundo algo que prendeu a minha mente no funk no mundo e quem me libertou disso foi Jesus e quem me libertou das práticas mundanas foi Jesus e mesmo vivenciando tudo isso Deus um dia me puxou e mostrou que o propósito dele é maior do que o propósito que a gente tem eu comecei a ver que é eu comecei a observar em que quando você é escolhido você não tem escolha a vida do escolhido é como um labirinto que sempre vai te levar para o mesmo lugar então quando você é escolhido por Deus não adianta você fugir sempre você vai parar onde ele quer que você pare se Deus tem um plano na tua vida você vai sempre parar aonde Deus quer que você pare se Deus tem um propósito na sua vida você pode fugir para a direita para a esquerda para onde for sempre você vai parar no propósito de Deus eu aprendo e falo isso como prova viva por cada livramento e plano que eu tinha os planos de Deus ele superou os meus e se aperfeiçoou na minha vida eu vim aqui para agradecer primeiramente a Deus por estar contando esse testemunho para cada vida que está do outro lado eu peço a você que pode curte esse vídeo se inscreva nesse canal compartilha para alcançar mais vidas lembrando de algo que eu tenho para dizer para a sua vida assim como Deus levantou meu ministério que muitos desacreditavam que para algum era impossível entenda que ainda é possível para as promessas e o ministério que Deus tem para a sua vida ser levantado eu quero aqui também deixar o meu instagram que é riamarcos ofc também deixar o meu canal no youtube que é riamarcos e meu facebook que é o mesmo nome quero agradecer o canal semeando vidas por essa oportunidade e assim eu encerro aqui agradecendo a Deus por cada vida que estiver assistindo do outro lado em nome de Jesus fiquem com Deus e amém canal semeando vida Deus dá o crescimento a semente que é plantada em terra boa deixe aqui o seu comentário se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida até a próxima e fiquem com Deus para receber O que é isso?